A Levari recepcionou a imprensa essa semana e apresentou os seus novos carros, os seus novos ônibus, que agora são equipados com a tecnologia RelaxCity e Touchscreen. Quem fez a cobertura para o Malu Visita foi o repórter Jonas Garcia. Com você, Jonas! Oi, Malu! Você deu a missão e eu vim aqui na Levari hoje, porque eles estão lançando dois novos ônibus cheios de novidades, inclusive cadeiras que fazem massagens durante todo o percurso até São Paulo. Legal, né? Então, vem com a gente, vamos conhecer, vamos saber de todas essas novidades? Malu, agora eu estou aqui com o Simval e ele vai contar um pouco pra gente sobre essas novidades. Afinal de contas, Simval, colocar cadeiras com massagens dentro do ônibus todo, de onde surgiu essa ideia? A ideia vem desde quando surgiu a Levari, né? Nossa ideia foi sempre inovar e trazer uma viagem confortável pro cliente. Nossos novos ônibus vêm com poltrona de massagem, então cada poltrona tem lá as suas três intensidades de massagem, da cabeça aos pés, entre outras coisas, né? Não só isso, a gente alterou a tela, antes era uma tela de 7 polegadas, hoje cada tela são de 12 polegadas, touch screen. Além disso, temos o sistema que é o streaming, cada pessoa pode baixar pelo celular também, se preferir assistir os programas pelo celular também. O sistema de borda, que a gente está reestruturando todo, as rodomoças vão passar a servir lanches quentes também, pão de queijo, café, então são várias novidades aí nesse ônibus novo. E a Levari tem investido aí muito, né? Parece que foi mais de 2 milhões isso aí. Então, de início, 2 milhões de investimentos, mas a ideia até o final do ano é renovar a frota toda. Assim, a gente confia muito nesse trabalho que dá o conforto ao passageiro que ele merece. A pessoa que viajar nesse novo ônibus aí, a gente tem que renovar justamente por isso, ela só vai querer esse, então a gente, até o final do ano, o planejamento é renovar a frota toda. Legal, e o valor final para o cliente não vai mudar, né? Apesar de todas as novidades, todas essas maravilhas, o valor não muda. Sim, apesar de todo esse serviço novo, a gente vai manter o mesmo preço também. O preço sofre um reajuste anual, então, que vai ser para o final do ano a ideia é essa. E agora eu estou aqui com a Carol. Carol, é o seguinte, como que é para vocês serem os únicos no Brasil a prestar esse serviço de cadeira, no ônibus todo, com cadeira, com massagem? É muito bacana, é a história que se repete, né? Há 10 anos a gente também teve a inovação da poltrona Leito Cama, as TVs individuais, e passando esses 10 anos a gente está aí trazendo mais novidades. Então é um motivo de muita alegria saber que somos os primeiros. E vocês não pararam, né? Colocaram a cadeira, aumentaram a tela da TV, tem a questão de celular também agora. Então, agora todas as poltronas têm a opção de massagem, né? Com controle, que você pode regular a intensidade dos pés até a cabeça. E também a tela, que antes era de 7 polegadas, agora está de 12. E esse sistema do celular é o chamado streaming, que a pessoa tem a opção de... A programação que tem na TV do ônibus é ela assistir pelo celular. Agora a gente tem os carregadores USB também individual, Então a pessoa não tem aquele problema de acabar a bateria, caso ela ficar só assistindo a programação pelo celular. Isso é mais uma novidade também. Tá vendo, gente? É só pegar e ir viajar, não tem preocupação nenhuma. Tem carregador de celular, tem TV, tem massagem, e tem as rodomoças também agora, com serviço de café, né? Sim, sim. É mais um serviço que a gente está inovando. Agora todos os ônibus na parte inferior têm uma cabine, que a comissária vai somente naquela cabine, a partir de agora. e com um forno para esquentar ali um pão de queijo, quando o ônibus chega de manhãzinho em São Paulo ou aqui, e também um cafezinho, para agradar mais os nossos clientes. Tá vendo, gente? Que delícia. Malu, agora desculpa, mas eu vou ter que dar uma volta nesse ônibus, tá bom? Tchau! Música 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 Música